Música Uma cidade pacata, de pequenas casas simples e um pessoal com um olhar curioso e atento. Um povoado de moradores que pelos operários que trabalhavam na linha de ferro era chamado de viadutos. Isso para sinalizar o local que tinha três pontes metálicas. Essas que ajudaram no desenvolvimento desse município, com a passagem das locomotivas que por aqui passavam. É que foi inaugurada a estação e juntamente com a inauguração e antes disso ainda teve um povo que esteve trabalhando na construção desta rede férias. Que o objetivo da rede férias seria a ligação do centro do país, São Paulo, com o Rio Grande do Sul. Daí passando por Marcelino Ramos, viadutos do Gaurama, até Santa Maria. E isso fez com que, mesmo aquelas pessoas que trabalharam na época na construção, começaram a nossa povoação de viadutos. E o nome viadutos cedeu porque o nosso relevo, ele tem alguns morros e que foi necessário a construção de cinco pontes entre Gaurama até Marcelino Ramos. E essas é que deram o nome à nossa cidade, de viadutos. A estação de viadutos foi inaugurada no ano de 1910, no dia 25 de outubro. Junto com a Ferrovia São Paulo-Rio Grande, que acompanhou e foi a principal personagem de muitos acontecimentos históricos. Mas que hoje não lembram nada do que já foram. Era através dessas duas que o pequeno povoado da época era alimentado com as notícias de grandes jornais. Além de levar informação ao povo, o trem, com seus robustos vagões, era o meio de transporte de pessoas mais utilizado. Servindo também para a locomoção de produtos agrícolas, madeireiro, pecuário e de outras mercadorias. Além de ser a segunda casa para muitos operários que trabalhavam aqui na estação, esse lugar também servia de encontro para muitos jovens que esperavam ansiosamente pelo apito do trem. Sou filha de ferroviário e a nossa história da ferrovia está no nosso DNA, porque a gente nasceu na beira dos trilhos, né? Então, meu pai começou muito jovem, aos 19 anos, trabalhar em Santa Maria. São por essas mãos que hoje já refletem a marca dos anos, por esse olhar tímido e cheio de saudades, que esse homem ainda consegue ver a outrora. Sem pensar duas vezes, vem a satisfação de respirar fundo e dizer, aqui tem gotas do meu suor. Bom, eu trabalhava na via permanente, que era a manutenção disso aqui, da linha. Era a via permanente, né? E aí executava tudo que era serviço aí. Desde mudar o elemento, mudar o trilho, socaria, socar a linha. Quando a linha baixava, tinha que levantar, nivelar. E era tudo com a soca, quando botava a pedra embaixo do elemento. E tudo que era manutenção da linha, carregar trilho. A primeira entrada minha em 68, nós mudamos o trilho que tinha, era um tipo de trilho e foi colocado esse tipo de trilho que está aí hoje. Mas é assim, deixadas ao tempo do passado, que essas pontes e a estação encontram-se hoje. A gente criou a associação, que hoje se denomina Associação Amigos da Ferrovia. Em 2019, a gente constituiu todos os documentos. Daí, então, a gente recebeu da prefeitura toda a guarda provisória. E aí a gente começou a desenvolver os trabalhos, né? E a gente não vai só tratar o prédio, mas também o entorno da ferrovia. Eu sinto, assim, muito orgulho e muito prazer. E tem, assim, ó, nunca tive vergonha de dizer que eu sou de viadutos, que tem gente que sai de viadutos e não diz que é daqui, né? E eu ensinei isso para os meus filhos. E cuidar do patrimônio seria a obrigação de todos. Uma esperança muito grande de poder futuramente até contarmos com o trem de turismo que saia de Marcelino e vá até Erichim. Então, nós, da administração municipal, eu como prefeito, fico muito feliz e tenho um agradecimento muito grande a fazer essa associação. Você acompanhou o segundo capítulo da série Quando o Passado Se Faz Presente. E agora, se você gosta de emoção e diversão, se prepare, porque a nossa próxima parada é a Estação de Gaurama. E olha só, na estação agora encontra-se um museu. Ficou curioso? Então vem comigo que o trem já já vai partir.